Marty McFly 24 anos. Michael J. Fox hoje com 61 anos. Eman Dr. Brown 46 anos. Christopher Lloyd hoje com 83 anos. Lohane McFly 24 anos. Lea Thompson hoje com 61 anos. George McFly 21 anos. Crispin Glover hoje com 58 anos. Biff Tannen 26 anos. Thomas F. Wilson hoje com 63 anos. Jennifer Parker 18 anos. Claudia Wells hoje com 55 anos. Srs. Strickland 54 anos. James Tolkien hoje com 91 anos. Dave McFly 28 anos. Mark McClure hoje com 65 anos. Clara Clayton 32 anos. Mericent Burgin hoje com 69 anos. Linda McFly 17 anos. Vendi Jusperber faleceu em 2005 aos 47 anos decorrente de cancro da mamã. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo novo.